Olá pessoal, vou mostrar para vocês hoje como que eu faço um caldo com duas batatas, simples, fácil, rápido de fazer, vem que eu vou mostrar, eu vou usar a batata inglesa, e vou usar a mandioquinha, ou batata salsa, batata barô, tem um monte de nomes, quantidades iguais das batatas, tá? Eu busquei essas batatas lá no setor de hortifruti do GF Supermercados, espetáculo! Bom, eu vou fazer aqui um refogado de cebola e alho, eu estou colocando manteiga, eu só uso essa manteiga, azeite, a cebola e o alho, quantidade a gosto. Estou aqui acrescentando as batatas e vamos cozinhar esse caldo. Depois de cozido, vocês podem bater esse caldo no liquidificador ou deixar como ele está. Eu gosto de esmagar com um esmagador de batata. Olha a textura como fica interessante. Faço uma correção de sal e vamos servir. Eu gosto de colocar um pouquinho de bacon picadinho já frito. E um pouquinho de cebolinha verde. Tá aí, essa foi a dica do chefe de hoje. E aí pessoal, gostaram? Super simples, fácil e rápido de fazer. Não se esqueça, acompanha a gente lá no Facebook, TV Alterosa, Sul de Minas. E ó, vou ficando por aqui, até semana que vem. Tchau pra vocês. Eu vou correr antes que meu caldo esfrie. Dicas do chefe. Oferecimento. GF, o supermercado de todos. Perfeto grano. Perfeta em todos os detalhes. Manteiga real. Dê um toque de nobreza no seu café. E TV Alterosa. A TV que um mineiro vê. É essa risada que eu queria. É essa risada que eu queria.